Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as configurações do Google Classroom, tá? Então aqui eu já acessei o meu Google Classroom e eu vou entrar em uma das salas de aula virtuais que eu tenho criadas, tá? Para mostrar para vocês as configurações. Então eu vou escolher essa turma aqui que eu tenho, que é a turma tutoriais, onde eu tenho um aluno. Venho aqui na parte da esquerda, onde a gente tem esse botão com três riscos. Clicando aqui ao final, eu tenho configurações. Então aqui eu tenho todas as configurações dessa turma em específico do Google Classroom, tá? Então você precisa alterar as configurações turma a turma, dependendo das necessidades daquela turma, tudo bem? Então aqui eu tenho a foto de perfil, que é da conta, tá? Essa minha conta que eu utilizo para gravação dos tutoriais não tem foto. Se esse também é o seu caso, é só clicar aqui em alterar. E aí você pode buscar a foto que está no seu dispositivo, no seu Google Fotos, ou tirar uma foto aqui no momento, tudo bem? Notificações por e-mail, tá? Então é por aqui que você ativa. Se você quer receber notificações por e-mail ou não, tudo bem? Então aqui eu desativei, eu não vou receber nenhuma notificação por e-mail referente a essa turma, tá? Já aconteceu de professor vir me procurar e falar, Cris, eu não estou recebendo notificações da última turma que eu criei, o que eu faço? Então você vem aqui em configurações e habilita essas notificações. Por padrão, quando a gente cria uma turma, essas notificações elas já estão habilitadas. Mas por algum motivo você pode ter desabilitado e nem percebeu, tá? Ou até mesmo algum aluno seu pode te procurar, né? Ah, eu não recebi nenhuma notificação daquela turma, ou você disse que eu receberia. Então sempre pede para o aluno dar uma olhada aqui nessa parte das configurações, tá? Vou habilitar aqui novamente. Dentre essas notificações por e-mail, eu posso receber todas, eu estou com todas aqui habilitadas, ou eu posso especificar quais notificações eu quero receber. Então, por exemplo, eu não quero receber notificações quando alguém fizer comentários nas postagens que eu fizer no Google Classroom, nessa turminha específica. Então eu venho aqui e desmarco só comentários nas postagens, tá? Aí tem comentários que fazem referência a você, comentários particulares na atividade. Suas turmas. Envio com atraso dos trabalhos dos alunos. Então o aluno enviou com... entregou a tarefa que eles conseguem entregar mesmo fora do prazo, mas você quer ser avisado, né, por e-mail. Para você deixar ali guardado esse e-mail, quando o aluno vier questionar, você tem ali uma prova de que ele entregou atrasado. Você pode deixar habilitado ou desabilitada essa opção, isso vai depender da sua necessidade. Reenvio dos trabalhos dos alunos. Convite para ser professor auxiliar de turma. Eu vou deixar no box de informações o link da lista de vídeos que eu já gravei sobre o Google Classroom. Em um deles eu falo sobre a possibilidade de convidar outros professores para que eles participem como auxiliares da sua turma no Google Classroom, tá? Então, quando você recebe um convite para ser professor auxiliar de alguma turma, você vai receber essa notificação por e-mail, tá? Por padrão já está habilitado, mas você também pode desabilitar. Postagem programada, publicada ou não. Eu acho interessante vocês deixarem essa opção marcada, tá? Eu também já tenho um vídeo onde eu explico como programar as postagens, que isso é super interessante, tá? Não só para quando você não vai estar presencialmente com a turma, mas também quando você vai estar presencialmente com a turma, mas que você precisa que essa postagem seja liberada em um momento específico da aula e você não quer parar para fazer isso, tá? Então, é interessante você deixar habilitado para receber essa notificação por e-mail para que você se certifique que essa postagem foi feita ou não, tá? E notificações das turmas. Eu venho aqui nessa setinha e ele mostra aqui para mim, tá? Então, por aqui ele vai mostrar as outras turmas que eu tenho. Eu tenho aqui matemática e reforço, tecnologias educacionais, tutoriais, educação. Eu posso vir já desabilitar por aqui também, tá? Desabilitei matemática e tecnologias educacionais. Então, são essas as configurações de turmas no Google Classroom, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. Deixem qualquer dúvida nos comentários, que eu respondo assim que for possível. E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada. Tchau, 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 tchau.